Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui novamente no canal Osmar Kola trazendo sempre novidades aqui sobre as redes sociais, tecnologia e marketing digital, programas, muitas coisas bacanas aqui e se fazem sentido para você, isso aí já te inscreva aqui no canal, não perca tempo. Se você quer ficar por dentro de marketing digital, redes sociais, esses assuntos aqui que fazem sentido, você trabalha nesse ramo, então te inscreve. Você é meu convidado a se inscrever no canal e ativar as notificações. Ative as notificações, senão você acaba perdendo os vídeos novos que chegam aqui no canal, tá? Vamos falar sobre o Instagram hoje, pessoal. O Instagram lança mais uma novidade e está sempre lançando novidades. E a novidade de agora é que você pode fazer aquela organização muito bacana no seu feed. Exatamente. Muitas pessoas procuram sempre encaixar, deixar bem as formas combinantes do seu feed, deixando ele organizado, deixando um feed bem bacana, combinando as cores e tudo mais. Sempre se procura por aplicativo, se procura uma forma para se fazer. E agora o Instagram está estudando, está vendo a forma de fazer com que isso tenha essa própria função já mesmo dentro do Instagram, tá? Conforme ali, um dos integrantes aí que cuida da parte do desenvolvimento do Instagram, Alessandro Palucci, segundo muito ele, que lançou aqui, teve algumas imagens que já estão rolando na internet de como vai ser esse feed, né? As imagens estão passando aqui, conforme você pode perceber, você vai poder arrastar essas imagens combinando uma com a outra. Então você vai colocar, por exemplo, vai pegar uma cor que combine com a outra, uma foto que está combinando com a outra, para ficar um feed combinado e bem interessante aí agora. Essa novidade não tem um prazo de quando ela vai estar chegando agora no Instagram, mas vale a pena você ficar ligado e sempre atualizando. Se no caso você usa Android, indo na tua Play Store, procurando pelo teu aplicativo, colocando lá Instagram, para que você clicando em cima vai aparecer se tem uma atualização ou não para o teu Instagram. Então sempre muito bem, muito bom você manter ele atualizado para que você já receba essa atualização de primeira e você já consiga fazer essas atualizações, tá? Bom pessoal, comenta aí na descrição do vídeo, você que está assistindo o vídeo, se para você já pintou essa atualização e se você gostou ou não dessa nova atualização. É claro que, com certeza, acredito que vocês vão todos gostar da nova atualização. Pessoal, então era isso, a dica de hoje era isso, era sobre essa mudança da organização das fotos no feed do Instagram e logo mais eu volto com outro vídeo e mais novidades e tudo sobre redes sociais e marketing digital. Lembrando que no meu site tem muita coisa bacana lá, tem muitos programas que ajudam você a divulgar e vender mais. Então se você tem interesse em trabalhar nesse ramo de vendas, acessa aí, vou estar deixando o meu site aqui, lá na descrição do vídeo também tem muito conteúdo, tá? Então, vai lá, não perde tempo, passa, dá uma passadinha e visita. Até mais, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.